Música Música En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Plata Jena Música Aquella historia vivió Música 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 E aí Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Não lhe pegue a negra Não lhe pegue a negra Não lhe pegue Não lhe pegue a negra 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 Não lhe pegue a negra